E teve confusão na Câmara de Vereadores da capital durante o segundo dia de votação do projeto que transforma a CONCAP em autarquia. Os trabalhadores da companhia tentaram entrar no prédio, mas foram impedidos pela polícia. Spray de pimenta precisou ser usado para conter os manifestantes. Os vereadores tiveram que entrar pela garagem com o auxílio da tropa de choque por conta do lixo que foi espalhado na frente do local e para a segurança dos parlamentares. Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais conseguiram agora há pouco liberação para entrar e acompanhar a sessão. A greve dos servidores começou ontem e o resultado já é visível nas ruas. Eles são contra a transformação da companhia em autarquia. A prefeitura quer a mudança para refinanciar a dívida da companhia, que passa de 220 milhões de reais. O prazo para o financiamento termina dia 31 de julho.